Recentemente nós tivemos o lançamento do iPhone 15, do tão aguardado do iPhone 15, que veio cheio de promessas, veio cheio de novidades, veio com um salto de tecnologia bem diferente. E a grande pergunta que nos ronda nesse momento, vale a pena ir para o iPhone 15 nesse momento? Atualmente eu tenho um iPhone 13, a versão Pro, que tem essa câmera a mais. Devo ir para o iPhone 15? Até que ponto os vídeos, as fotos do iPhone 13 estão valendo a pena em comparação com o iPhone 15? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Para você que caiu de paraquedas nesse canal, eu me chamo Pedro Topso, eu sou criador de conteúdo, atendo várias empresas criando vídeo, criando fotos. E também tem este canal no YouTube, onde eu trago vários reviews de equipamentos, dicas de aplicativos, dicas de filmagem. Fazendo uma pequena retrospectiva, eu utilizei Android durante a minha vida inteira, eu utilizava Galaxy e fazia várias coisas excelentes com esse material. Só que com a chegada do iPhone 13 e o modo cinemático, eu caí para trás e falei, gente, eu preciso disso. E atualmente o iPhone 13, que é esse querido que eu tenho aqui do meu lado, ele me atendeu de muitas formas. Atualmente o meu equipamento principal de criação de conteúdo é uma câmera A7IV, uma Sony A7IV. Eu acho que você filma aqui com a lente Sigma. Só que com a chegada do iPhone 13, realmente foi um salto de qualidade. Atualmente eu faço muitos conteúdos de agregar valor, de lifestyle, da vida, conteúdos pessoais e também de trabalho profissional, utilizando justamente o modo cinema do iPhone 13 Pro. E eu gosto muitas vezes de fazer vídeo nesse modo. Em várias situações eu deixo aqui a câmera parada e deixo a vida acontecendo diante dela. Vou lá no CapCut e faço uma ediçãozinha básica e posto. E todas as vezes as pessoas perguntam, nossa, qualidade linda, enquadramento lindo, kit take lindo. Então isso, se eu fosse fazer realmente numa câmera, pra passar o arquivo pro computador, pra ir lá no Premiere, pra ficar um lanche, pra fazer o color grade e tal, isso ia demorar muito tempo. Pra depois ainda ter que passar esse arquivo pra câmera, seria realmente uma coisa que muitas vezes essa burocracia acaba limando até a nossa criatividade em muitos momentos. Às vezes a gente está só numa situação e a gente tem uma ideia legal e só quer passar adiante. E eu faço isso justamente no modo cinema. É uma das coisas que eu mais amo fazer. E com a chegada do iPhone 15, a gente foi tomado com várias dúvidas, né? De saber se a gente sairia do iPhone atual que a gente trabalha ou se a gente iria pro iPhone 15. Pra começar essa análise, eu cheguei a pesquisar o preço do iPhone 15 no Brasil e eu vi que ele, na iPlace, atualmente, hoje, em 2023, no segundo semestre, ele está entre 8.500 e 9.000. Isso é o iPhone 15 Pro, né? Não vou entrar e não vou utilizar aqui o iPhone 15 comum, assim, eu quero utilizar o Pro porque ele tem as câmeras a mais e tal. E já, já, já a gente vai falar sobre isso. E o iPhone 13, o Pro, eu não cheguei a encontrar um valor, assim, uma unanimidade no valor dele. Mas, normalmente, ele está entre 5.500, tá? Normalmente, disso, 3.000 reais a menos, né? E isso, mas lembrando, mais uma vez, que no segundo semestre de 2023, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. E o iPhone 15, ele está bem mais leve, né? Ele é feito com liga de titânio e isso é uma das coisas que mais a Apple acentuou no marketing da venda dos novos iPhones. É que isso acaba sendo aproximadamente 50 gramas mais leve. Isso faz totalmente a diferença na gente que queria conteúdo no dia a dia. Mas, falando sobre as câmeras, que é o que mais importa pra gente nesse vídeo. A câmera do iPhone 13 Pro, ele tem 12 megapixels e f1.5 de abertura, né? A câmera que a gente traz a principal, sendo que a câmera do iPhone 15 tem 48 megapixels de uma abertura de f1.78. Pedro, o que é que isso quer dizer? Megapixel, logicamente, a gente já aprendeu que megapixel não se pressupõe a qualidade. Ela só pressupõe também a sua foto. Não necessariamente uma foto com mais megapixels vai ser melhor do que uma foto com menos megapixels. Porque o que vai fazer a diferença aí vai ser o sensor e tal. Mas a gente acaba levando esse megapixel com parâmetro. Ok. A câmera ultra-wide, né, que é aquela câmera mais aberta aqui, a do 13 Pro, ele é de 12 megapixels com abertura de f1.8. A do iPhone 15 também é 12 megapixels, só que com abertura de f2.2. Pedro, isso aqui teoricamente é pior, né? Teoricamente sim. Porque essa abertura aqui é mais escura. Então você vai ter uma câmera mais escura com o iPhone 15. Ok. Vamos guardando essa informação. A câmera da frente do iPhone 13 Pro, ela é 12 megapixels com abertura de f2.2. Já a câmera do iPhone 15 é 12 megapixels com abertura de f1.9. Então, teoricamente, é melhor. Teoricamente. Na verdade, logicamente que vai ser uma câmera melhor porque já são duas adições de iPhone, né, que são, tem uma totalmente diferença. Mas o grande resumo que eu quero dizer aqui pra vocês, o 15 teve um salto de qualidade, realmente. Porque ele tem, ele tá filmando ali, ele já teve essa mudança aqui do carregador e a gente já tá em pleno 2023 e iPhone, esse cabo Lighting, é o único cabo que você utiliza. Você tem que ficar andando na sua bolsa com o cabo Lighting, que só vai funcionar aí, sendo que o cabo USB-C, ele já funciona pra praticamente, sei lá, 90% de todas as outras coisas que você vai ter. A sua câmera, o seu carregador de bateria. Então, a partir do iPhone 15, você já vai ter um cabo que abrace todos esses dispositivos, né. O iPhone 15 também prometeu ter um modo noturno melhor, né, sendo que é uma das coisas que eu mais acho que prejudica também a câmera do iPhone, esse modo noturno, assim, realmente não é nada bom. Quem já utilizou o Android já viu que modo noturno é bem melhor. E o grande resumo, o grande veredito que eu tenho aqui é... Não, na verdade não é isso não. Então, o grande veredito que eu tenho é que o iPhone 13 Pro é uma câmera, tem uma câmera excelente ainda. Então, você que tem o seu iPhone 13, seu iPhone 14, seu iPhone talvez até o 12, logicamente você tem que fazer uma análise de como é que tá a sua disponibilidade financeira. Mas não ache que o seu iPhone 13 já está ultrapassado, que o seu iPhone 14 está ultrapassado. Não, o que importa é a gente criar conteúdo, a nossa maior ferramenta ainda é essa. Pode vir iPhone 15, pode vir iPhone 20, pode vir o que for. A nossa ferramenta de criação de conteúdo ainda é a nossa criatividade. Pra você que chegou até aqui, eu agradeço. Você que está acompanhando o nosso canal, nosso canal está crescendo bastante. Já peço o seu like, já peço pra você se inscrever. E mandar também pra aquele seu amigo, o Gair Minoso, que tá lá vendo todo dia vídeos de equipamento. Ah, eu preciso comprar um equipamento novo. E muitas vezes tá lá só gastando dinheiro, gastando dinheiro enquanto a criatividade da pessoa tá lá no iPhone 1. É isso, grande abraço, boas produções, boas semanas e tamo junto. É nóis. Tchau.